Todo mundo sabe que no terceiro bloco do nosso programa NPTV Notícias a gente traz pra você informações nacionais e internacionais. O que é destaque nos principais portais do Brasil e do mundo, a gente separa aqui pra você no nosso programa. E dá uma olhada nessa aqui agora, dá uma olhada. Mulher prostitui a própria filha em troca de dinheiro e drogas. Todos os detalhes pra você dessa notícia, apavorante, né, na verdade, aqui no nosso programa. Na tela pra você. Uma mulher de 37 anos foi detida na noite desta terça-feira, dia 2, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Isso porque a mulher estava prostituindo a própria filha de 12 anos. O abuso sexual foi flagrado pelos guardas municipais ao lado da Câmara de Vereadores. Segundo Ricardo Cuxi, secretário de Segurança de São José dos Pinhais, os guardas notaram a mulher na beira de um barracão e teria mostrado nervosismo. Ao perseguirem a mulher, os agentes encontraram uma barraca com dois homens de 53 e 37 anos e uma criança dentro. Um terceiro homem estava bebendo e olhando toda a ação. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. A mãe confessou o crime aos agentes, relatando que levava a criança para cometer atos de violência sexuais em troca de drogas e dinheiro. Segundo a reportagem, a criança estava desesperada, gritando e não se alimentava há dois dias. A menina apresentava características de vítima de estupro. Para agradecer o resgate, a criança desenhou uma flor e presenteou os guardas. A criança foi encaminhada para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Passou por exames durante a madrugada e foi levada para um abrigo temporário. No local do crime, foram encontrados brinquedos e roupas infantis espalhadas. Por conta disso, a Polícia Civil investiga se pode existir outras vítimas.